O Minha Operadora nasceu em 2 de dezembro de 2011 com o objetivo de abrir um canal de discussão na internet sobre um assunto recente que não era muito comentado, o setor de telecomunicações. Arriscando ser um dos únicos sites que só falavam das empresas de telefonia fixa, celular, internet, banda larga, TV por assinatura e nada mais. Com conteúdo específico e detalhado sobre promoções, serviços, tarifas, ajuda para resolver problemas, começamos de forma pequena, com visual simples, poucos acessos, muitos gastos e quase nenhum faturamento, mas sempre na esperança de ver o setor de telecomunicações crescer e com ele em nosso site. De repente, pum, passou a existir mais linhas de telefonia do que a gente no Brasil e adivinha, o Minha Operadora começou a crescer muito, isso nos deu ânimo e fôlego para continuar no ar. Hoje, 4 anos depois da primeira aparição de nossa marca, temos a agradecer a você que está assistindo a este vídeo pelos mais de 2 milhões de acertos conquistados agora, no finalzinho de novembro, bem perto da nossa data de aniversário. Tem presente melhor do que esse? Realmente, 2015 foi o ano do Minha Operadora. Olha mais algumas boas notícias. Mais de 6 mil artigos foram publicados no total, formando uma verdadeira biblioteca cheia de dados e notícias de telecomunicações. Esses milhares de posts foram comentados quase 1.500 vezes. Comparando com o ano passado, 2015 representou um aumento de 123% de audiência. E informações com agilidade, correção e isenção fazem o nosso site figurar com frequência em sites de busca, como o Google. 2016 está chegando e quando ele chegar ao fim, queremos muito contar boas novas mais uma vez. Porém, enquanto ele não chega, obrigado por 2015! 2017, 2015.